...e viagem pelo tempo que eu realizava de Eusebra. Numa fração de relógio cósmico, eu passei de físico em quantum, para piloto de testes na Força Aérea. O que poderia ter sido divertido se eu soubesse pilotar. Mas, felizmente, eu tive ajuda. Um observador do projeto chamado Al. Mas, Al é um holograma e só pode me dar apoio moral. E aqui estou eu, pulando de um lado para o outro no tempo, acertando coisas que um dia saíram erradas. Um zorro viajando no tempo, tendo Al como tonto. E eu nem preciso de máscara. Bobas. Contra Tempo. Contra Tempo Contra Tempo Entra Tempo O Tchau, tchau. Tchau.